Não, esse não é um papo good vibes, vocês sabem que eu não sou dessas. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje, dia 27 de dezembro de 2017, se inicia um novo ano para mim. Sim, é um pouco antes do ano novo para o resto do mundo. Eu acho que eu já contei aqui para vocês os meus traumas por ter nascido entre o Natal e o ano novo, né? Mas nesse vídeo, além disso, eu quero conversar com vocês sobre neuras, expectativas e desejos. Eu estava lembrando desses dias que ano passado, nessa mesma época, eu fiz um vídeo falando para vocês sobre o quanto eu estava preocupada em fazer 25 anos. Eu falei coisas como, é muito estranho fazer 25 anos, fazer 25 anos seria o atestado de que eu era realmente uma adulta, etc, etc, etc. E hoje, gente, sinceramente, ao olhar para trás eu só consigo pensar, que boba! É muito estranho perceber como às vezes a gente entra em umas neuras que não fazem sentido algum. Apesar de ter desistido das chamadas listas de fim de ano já no ano passado, eu não sei porquê eu projetei que entrar nessa fase dos 25 anos seria algo ruim. Mas, contrariando todas as minhas expectativas, esse ano foi um ano excepcional, onde eu pude viver experiências incríveis, que eu nunca imaginei viver. Eu saí da casa dos meus pais, ganhei novas amizades. Confesso que chorei de saudade. Me apaixonei. Viajei muito. Encontrei várias e vários de vocês por aí. Iniciei a terapia e entendi também que às vezes vale a pena desistir de algumas coisas. Como, por exemplo, fazer um bullet journal. Eu não sei desenhar, gente. Voltemos à agenda tradicional. Além disso, eu posso dizer que esse ano eu amadureci incrivelmente em meio a crises terríveis. Eu fui humilhada, excluída. Meu trabalho foi desqualificado. O racismo me mostrou suas outras facetas. Meu coração tá batendo forte, vocês acreditam? Eu tive que me questionar por muitas vezes quem eu era, por que eu estava aqui, por que eu faço o que eu faço e aonde eu queria chegar. Daí, alguém pode me falar, Gabi, mas no meu ano não aconteceu nada. Ou, o meu ano só teve a parte ruim. E acredite, eu te entendo, porque eu também já tive anos assim, onde o final de ano era um martírio. Mas é pra frente que se anda, né? E acreditem, as coisas podem sim melhorar. Pode piorar também, né? Não vou mentir. Mas agora é sério. Além disso, se tem uma coisa que eu também aprendi esse ano, foi a valorizar as pequenas coisas. Valorizar o fato de estar viva, de poder, de alguma forma, ajudar outras pessoas, de ter alimento. E eu acho que se eu tivesse colocado isso em prática nos meus anos de crise, eu teria lidado muito melhor com os problemas. Vocês concordam? Não, esse não é um papo de vibes. Vocês sabem que eu não sou dessas. Essas são apenas palavras que eu gostaria de ter ouvido e ter colocado em prática o mais cedo possível. Tornaria as coisas bem melhores. Mas nunca é tarde, né? Estamos aqui agora, fazendo 26 sem neura. E foi nessa data, depois de tantas mudanças, que o Bradesco me convidou pra compartilhar com vocês qual era o meu desejo para o próximo ano. Eu confesso que eu tive que refletir muito antes de responder isso. E no final das contas, gente, eu cheguei à conclusão que nesses tempos de rede social, onde a gente é sempre estimulado a querer mais e mais e a se comparar sempre, o meu único desejo se tornou não desejar. Não desejar comprar coisas sem real necessidade. Não desejar mudar meu corpo, meu cabelo, minha pele, meus traços pra me adequar. Não desejar resumir minha vida em trabalho com o único foco de ganhar mais e mais dinheiro. Não desejar a vida do outro, o trabalho do outro, o feed do outro. Não desejar inventar desconstruções que eu não tenho pra ganhar mais views ou mais likes. Não desejar uma vida idealizada. Essas são as coisas que eu sinto que eu ainda preciso amadurecer. E eu penso que se eu conseguir pelo menos isso, o meu próximo ano vai ser muito mais produtivo. Agora eu quero saber de vocês. Qual é o seu desejo pra 2018? Qualquer um. Eu vou acompanhar os relatos de vocês através da hashtag 2000 e deseje. Então poste uma foto bem blogueirinha, junto com o seu textão, me contando o seu desejo. E a hashtag, porque aí eu vou conseguir acompanhar. Eu desejo de coração o próximo ano muito, muito bom pra todas e pra todos nós. Que 2018 seja um ano de construção. E é isso. Feliz aniversário pra mim. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.